E no vídeo de hoje eu tenho certeza que eu vou aumentar a sua lista de leituras, principalmente se você está buscando livros que podem ser lidos em apenas um dia, porque esse é o foco do nosso vídeo de hoje, então eu vou compartilhar com vocês alguns livros que podem sim ser lidos em apenas um dia. Mas é claro que a gente começar a compartilhar quais foram os meus livros escolhidos para esse vídeo, afinal temos outros vídeos com esse mesmo tema, mas que eu sempre vou compartilhando livros diferentes. Eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta de estilos de conteúdo, e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora se você quiser acompanhar mais o meu dia a dia com esses pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Então vamos começar a compartilhar quais foram os meus livros escolhidos para esse vídeo. Esse é aquele tipo de vídeo que eu gosto muito de gravar, porque eu tenho certeza que vai ajudar outros leitores que às vezes estão buscando aquela leitura passatempo mesmo, aqueles tipos de livros que você lê, passa um tempinho ali e depois você se dedica mais para um livro mais complexo, com mais história, com mais personagens, que você realmente precisa prestar ali 100% de atenção no desenvolvimento e nos detalhes da narrativa, mas há livros que você faz a leitura e aí você já parte para outro livro. Sendo que um deles que eu vou compartilhar no vídeo de hoje é um pouquinho mais complexo no sentido em que há várias metodologias para te ajudar aí nesse processo de produtividade, por exemplo. Mas vamos começar falando do primeiro livro que foi a minha escolha, A Padaria dos Finais Felizes. Esse foi um livro que eu li no formato digital e que inclusive já comentei sobre toda essa história no vídeo de leituras do mês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E foi aquele tipo de livro que me surpreendeu muito nesse aspecto de construção da história e a mensagem que há por trás dela. Então aqui você tem o casal que no começo do livro está tendo uma crise em relação à falência da sua empresa, mas também estão enfrentando uma crise ali no seu casamento. Então eles estão nesse momento, eu diria, de reviravolta da vida, sendo que há protagonista, o tipo de protagonista que acaba tomando a decisão sobre tudo, carregando a responsabilidade, sendo que o outro lado, o seu marido, ele não está nem aí para as coisas, ele praticamente deixa tudo sob a responsabilidade dela. E que inclusive eu falei no vídeo de leituras do mês que ele era aquele tipo de pessoa âncora que estava puxando a nossa protagonista da história para baixo porque ele não assumia os próprios erros ou até mesmo a responsabilidade sobre o que estava acontecendo. E é a partir dessa reviravolta da história que você acaba conhecendo mais sobre a protagonista e ela acaba também descobrindo coisas sobre si mesma que ela não tinha conhecimento, que ela não fazia ideia e o que realmente importava na sua vida. Então antes de toda essa reviravolta, ela tinha uma vida extremamente bem sucedida. E aí quando ela tem que recomeçar, ela acaba vendo que ela precisa realmente ali, né, encontrar qual será o objetivo dessa nova fase da sua vida, uma fase que ela não escolheu, mas que ela tem sim a escolha de ou ela vai crescer e se desenvolver, ou ela vai cair naquele fundo do posto como seu marido, sempre ali, né, sendo amargurada e reclamando de absolutamente tudo, ou culpando as pessoas pelo que está acontecendo. Então você tem todo esse processo aí de mudança da protagonista, o que é muito interessante porque ela vai morar numa ilha e ela acaba também, né, descobrindo a sua paixão por fazer pães, que na verdade era um hobby na sua vida antiga e nessa nova fase da sua vida ela acaba descobrindo que ela pode sim fazer algo que ela é apaixonada e ao mesmo tempo ser bem sucedida nesse negócio. Então ela lida ali com diversos obstáculos, mas é um livro que fala muito sobre mudanças, sobre você pegar aquela fase ruim da sua vida e transformar em algo bom, sempre buscar ali algo que possa fazer com que você cresça e fazer principalmente com que você aprenda com os erros do passado. É aquele tipo de história que tem de absolutamente tudo, inclusive romance, mas ele está ali, eu diria, em segundo plano, porque o foco mesmo é o desenvolvimento da protagonista ao longo aí dessa nova fase e você fica até com aquela vontade de entrar na história e passar todas essas fases com a protagonista, principalmente os momentos que ela passa, né, dentro dessa ilha, que é bem afastada da cidade, então é um outro tipo de, eu diria, de sociedade, uma galera que já se conhece, que realmente está preocupada ali com a vida um do outro, não é quando você vive numa grande cidade que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas como você está, na verdade elas estão muito mais preocupadas com sucesso, dinheiro, que são coisas ali materiais, né, e isso é um ponto ali da história que a protagonista também abre o guarda-roupa dela e olha as roupas e ela não consegue se enxergar naquelas roupas ou naqueles objetos ou porque ela gastou tanto tempo em dinheiro para fazer a aquisição daqueles objetos. Então tem uma pegada também minimalista, eu diria, ao longo da história, mas é aquele tipo de história que você vai fazer a leitura, você vai gostar muito dos personagens e vai ter até mesmo aquela vontade de que a história, sim, deveria ter algum tipo de continuação. Enfim, foi o livro que entrou na minha lista de favoritos e para quem está buscando uma leitura a passatempo, fica a recomendação porque você vai gostar dessa narrativa. Já o próximo livro que eu escolhi, que também pode ser lido em apenas um dia, é Faça Tempo e aqui eles falam quatro passos para definir suas prioridades e não adiar mais nada, esse foi um livro que eu também fiz a leitura no formato digital, mas é um que eu sim tenho a intenção de comprar no formato físico porque ele tem várias metodologias, eu nem diria assim de produtividade, mas realmente de planejamento do seu tempo, como você aproveitar o seu tempo da melhor forma. E é algo que você vê, eu diria um clichê, que você olha em algumas matérias e eles falam a seguinte frase, que todo mundo tem 24 horas no mesmo tempo e algumas pessoas usam esse tempo de uma forma melhor do que outras que acabam desperdiçando e não no sentido de você não ser produtivo o tempo inteiro, mas no sentido de que você acha que é uma pessoa extremamente ocupada, mas na verdade você está trabalhando para que outras pessoas alcancem os sonhos delas enquanto você vai ficar sempre nesse limbo de não consigo fazer isso, não consigo colocar esse projeto em prática. É aquele tipo de livro que traz muitas metodologias de pessoas que trabalharam em grandes empresas de tecnologia e que sabem exatamente ali como é esse meio de correria de pessoas extremamente ocupadas. E é exatamente por esse motivo que eu gosto muito desse livro, porque ele tem várias metodologias e você vai testando cada uma delas. Algumas funcionam, outras não funcionam e não tem problema se elas não funcionam. O fato é que você vai encontrar algo. Ou seja, para quem assim como eu está trabalhando nesse período ali de home office, que é um formato que você precisa ter muita disciplina para conseguir fazer a entrega, as demandas, seus projetos do trabalho e projetos pessoais, é um livro que vai cair ali como uma luva, é a salvação que você está procurando nesse processo de buscar outras formas de mudar hábitos que você tem em relação ao planejamento de tempo. Ou se você está começando esse processo de ter projetos pessoais ao longo desse período, tão difícil em que nós estamos praticamente ficando mais tempo em casa do que do lado de fora, vale a pena também dar uma conferida, porque eu tenho certeza que há alguma metodologia que vai te ajudar nesse processo de organização de tempo ali ao longo dos seus dias. Por mais que você ache que não é possível, que a sua vida já está corrida, pode ter certeza que você vai encontrar sim alguma metodologia que vai melhorar o seu planejamento e organização ali do seu tempo ao longo dos dias. Já o próximo livro foi um que eu li recentemente, e que eu ainda vou gravar um vídeo de leituras do mês sobre ele, que é 4 Amores na Escócia, que tem 4 autoras de romances de época aqui diferentes, dentre elas a famosa Julia Quinn, como vocês viram aqui eu tenho praticamente uma prateleira só para os livros da Julia Quinn, e é um livro que tem ali 4 contos diferentes ao longo da história, e em cada conto você sempre tem o cenário da Escócia, e os personagens ali, alguns que já se conheceram no passado, e outros que estão ali se conhecendo no momento que esse conto acontece, e como é um conto, é uma história bem pequena, bem curta, não há tempo de desenvolver personagens, ou até mesmo a história, o passado deles, são coisas ali bem rápidas, acontece ali, eles se conhecem, ou então eles já se conheciam no passado, tem alguma confusão, e aí eles acabam percebendo que há um sentimento entre eles, e aí você tem o final feliz desse conto. E eu já adianto que de todos os contos que eu li, o único que eu não gostei foi o primeiro conto, que do meu ponto de vista não teve nem pé nem cabeça a história, foi um conto que começou e terminou, eu fiquei com essa expressão aqui de interrogação pensando, mas o que aconteceu com os personagens? Por que que aconteceu isso? Não tá fazendo nenhum sentido. Já os demais contos foram contos que eu amei, então é aquele livro que eu recomendo para vocês, mas já deixo bem claro que o primeiro conto não foi um conto que eu gostei, já os demais eu gostei, e eu confesso que alguns deles sim deveriam ter uma continuação, inclusive um livro só para eles, porque a história tem uma premissa muito boa, e tem ali potencial para ter um desenvolvimento mesmo, de um livro inteiro sobre os personagens, mas no geral é aquele tipo de livro que você lê, você se diverte aí com cada um dos contos, e depois você termina a história e acaba buscando outro tipo de leitura, um pouco mais complexa. Esse é o livro que entra, eu diria, naquela lista de, se tivéssemos Sessão da Tarde, esse seria um livro, assim, clássico da Sessão da Tarde, porque é um livro passatempo, você faz a leitura, se diverte com os personagens, com romance que acontece nas histórias, e aí você já busca uma próxima leitura, para quem está passando por esse período de ressaca literária, é aquele tipo de livro também que você vai gostar bastante, principalmente se você curte o gênero, né, de romance de época, romance histórico, fica a recomendação. Já os próximos livros que eu vou recomendar, fazem parte de uma série, mas é aquele tipo de série que você pode fazer a leitura ali dos livros, né, independentes, não tem problema se você faz a leitura de um, e não faz a leitura de outro, então é aquele tipo de série que você não é obrigado a ler todos os livros, mas é uma série que eu li já há bastante tempo, e até o aspecto do livro, na verdade, né, comprova, tá inclusive com aquelas páginas bem amareladas, de livro bem antigo, foram os livros, assim, que eu li bem no começo da minha trajetória como leitora, que são os livros da Hannah Hoyle, então você tem aqui o Escolhido, você tem a Sensitiva, você tem a Vidente, e na época o que eu mais gostei desses livros físicos, foi o fato de que eles têm aqui, né, esses lacinhos nas laterais dos livros, combinando com a capa, são lacinhos que agora já estão bem velhinhos, e que inclusive eu acabei reduzindo aqui o tamanho deles, porque eles já estavam bem antigos mesmo e desfiando, mas é aquele tipo de livro, pra quem gosta de romance histórico, romance de época, Julia Quinn vai gostar dessas histórias, e o mais interessante é que os livros dessa autora trazem ali, né, como cenário da história, uma família em que cada membro da família tem algum dom especial, ou seja, acaba prevendo alguma coisa que vai acontecer no futuro, e nessa sociedade, né, aqui estamos falando de uma sociedade bem antiga, século XVIII, então eles acabam tendo essa reputação na sociedade, que é uma família com pessoas bem estranhas, principalmente para aqueles céticos que não acreditam que exista tal coisa como ser sustentido, ou esses tipos de dons, então aí você tem sempre aqui um membro da família que começa a história e acaba se envolvendo em alguma confusão, e aí nessa confusão, esse membro da família acaba conhecendo o par romântico, e fazendo esse casal protagonista da história, e aí você tem todos aqueles obstáculos, até que você chega naquele famoso clichê do felizes para sempre, mas é aquele tipo de história que se você gosta dos livros da Julia Quinn, vai gostar dos livros dessa autora, é uma autora que infelizmente não é tão divulgada aqui no Brasil, ou tão famosa aqui, mas ela tem uma escrita muito gostosa, e o desenvolvimento dessas histórias aqui em específico são bem bem legais, e essa é uma autora que recentemente a Arqueiro lançou a nova série de livros dela, ou seja, se você quiser conhecer mais o trabalho sobre ela, vale a pena começar por esses livros aqui, e depois você faz a leitura desses novos livros que foram lançados pela Arqueiro, mas é aquele tipo de série bem bem gostosinha, com livros aqui bem pequenos eu diria, que você faz a leitura rapidamente, e você termina com aquela sensação de quero mais sobre a história, e aí você tem o próximo livro, que traz a história de outro membro dessa família, e toda a confusão que essa pessoa se envolve, até encontrar o seu par romântico da história, me lembrou muito a série Os Bridgitons da Julia Quinn, porque aqui eles trazem em cada livro um membro da família, e a história se desenvolvendo a partir do dom desse membro, e da confusão que surge desse dom e desse membro dessa família aí, bem eu diria diferente nessa sociedade do século XVIII. E assim terminamos mais um vídeo com dicas de livros para você ler em apenas um dia, deixa aqui nos comentários se você tem outras dicas de livros que podem também ser lidos em apenas um dia, e eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!